TV Norte Band Roraima, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Roraima Urgente, primeira edição. Oferecimento. Parima Rente A Car, pronto para serví-lo. Baratão dos óculos, o barato que você pode confiar. Smart Fit, a sua academia inteligente. E Frigo 10, o nosso frigorífico. Olá, bom dia. Está começando mais um Roraima Urgente, primeira edição, aqui pela Band Roraima 8.1. É um prazer ter você aqui com a gente até uma hora da tarde. Lembrando que você pode participar, sim, no telefone 81270364. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente até uma hora da tarde. Lembrando que segunda-feira a gente tem um quadro de saúde e você pode estar mandando a sua mensagem de texto. Vamos receber aqui a doutora Magnolia, que vai falar sobre o câncer de mama, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, é só mandar a sua mensagem de texto no 81270364. Será um prazer ter você aqui com a gente segunda a sexta-feira. E hoje a gente tem sexta cultural com o DJ Graziano, que vai levar sempre a melhor música para você, telespectador. Iniciou essa semana a colheita de quase 400 toneladas de milho.